Acordo de manhã sem objetivos Pensando no meu filho, o que será de mim? Só penso bênção para os meus filhos E que a minha história não enxergue já ao fim Já vivi muito, não vivi nada E fui numa casa, mas foi tirada Quem pensa que vivo num mar de rosas Tem a sua mentalidade enganada Fecho os olhos e penso no que era bom Digo algo, mas deixa-lhe fugir É como tu, cabeça gris E o sol nos vai ferir Parece que o diabo me bateu à porta Não me abri, mas ele a bombou A minha vida cada vez ficou mais torta Em vez de melhorar, só piorou Filho, não bebas, não fomas muito tabaco Isso um dia pode te matar Mas é a filha que me leva a mamar Só me atreste continuar Meu papá lutando todos os dias É guerreiro e vai vencer Porque a melhor cura para toda a doença É a vontade de viver Só gostei de uma mulher O resto só me aqueceu Foi a que me deu os meus dois filhos E o meu coração comeu Felicidade, todos merecem Viver a vida com sorriso Não me arrependo de nada que fiz Senão não teria aprendido E quando eu for 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 Não quero lágrimas sobre o meu caixão Só quero fazer tocar minha canção Em alto e bom tom E quando eu for Acredito em que eu fui a sorrir Por isso antes de eu partir Se lembrei do meu lado bom Quando eu for E quando eu for E quando eu for Sem emprego eu continuo aqui A escrever as minhas canções Memo, calos e beira rota Não vou cair em tentações Esse país está a cagar pra mim Para ti, para todos nós Mas enquanto eu puder respirar Vão aguentar com a minha voz Já tive muitos sonhos roubados Outros fugiram-me da mão Outros foram bem trancados No poço da escuridão O que me aleija profundamente É ver o que não quero ver Vou-me sentindo cada vez mais impotente Por não poder dar nem fazer Eu acredito sim no destino No carmo e na bruxaria Mas acredito mais ainda Que tudo vai melhorar-me E quando eu for E quando eu for E quando eu for E quando eu for Não quero lágrimas sobre o meu caixão Só quero fazão tocar minha canção Em alto e bom tom E quando eu for Acredito em que eu fui a sorrir Por isso antes de eu partir Se lembra de um rolar o bom Quando eu for Quando eu for Quando eu for Quando eu for E quando eu for Quando eu for Quando eu for Quando eu for